E no meu samba, eu não te vou, agora é assim Papo de rock para presidente Todos os homens embolados que é melhor pra mim Brilho do rock presidente É minha sorte, Corinthians é mais forte Nunca lhe deve ser da sala e bosta Basket, sábado, todos os bichos de sábado Tambor, leão, sábado e peteca Pedalar Corinthians que é bom pro coração Academia, o nosso futebol Envoltece a pátria, super campeão É rock cittadini, meu irmão, é ele mesmo É rock cittadini, meu irmão, maravilha Rock é um cara sério Ficha limpa e não desliza Só está incomodando Porque tá bem na pesquisa Rock é um cara sério Ficha limpa e não desliza Só está incomodando Porque tá bem na pesquisa Deixa o povo votar Desde que seja gente de bem Rock é Corinthians mais forte E por isso não tem pra ninguém Por favor, você cala a boca Cala a boca já morreu É rock cittadini Que o Turingas escolheu Que o Turingas escolheu Por favor, por favor, você cala a boca Cala a boca já morreu É rock cittadini Que o Turingas escolheu Rock é um cara sério Ficha limpa e não desliza Só está incomodando Porque tá bem na pesquisa Rock é um cara sério Ficha limpa e não desliza Só está incomodando O que tá bem na pesquisa Vai lá, vai lá, vai lá Deixa o povo votar Desde que seja gente de bem Rock é Corinthians mais forte E por isso não tem pra ninguém Deixa o povo votar Desde que seja gente de bem Rock é Corinthians mais forte E por isso não tem pra ninguém Com amor, você cala a boca Cala a boca já morreu É rock cittadini Que o Turingas escolheu Por favor, por favor, você cala a boca Cala a boca já morreu É rock cittadini E o Turingas escolheu Então deixa Deixa o povo votar Desde que seja gente de bem Rock é Corinthians mais forte E por isso não tem pra ninguém Deixa o povo votar Desde que seja gente de bem Rock é Corinthians mais forte E por isso não tem pra ninguém Com amor, você tem Rock cittadini Só está incomodando O que tá bem na pesquisa Rock é um cara sério Deixa limpa e não desliza Só está incomodando É primeiro lugar Na pesquisa Deixa o povo votar Desde que seja gente de bem Rock é Corinthians mais forte E por isso não tem pra ninguém Deixa o povo votar Desde que seja gente de bem Rock é Corinthians mais forte E por isso não tem pra ninguém Deixa o povo votar Desde que seja gente de bem Rock é Corinthians mais forte E por isso não tem pra ninguém Salve rock cittadini Não tem pra ninguém Deixa ele daqui Deixa o povo votar Deixa ele aqui Deixa o povo votar Eu não estive meio E se não vai E toda essa